E no nosso papo de redação de hoje, a gente convidou o nosso colega jornalista Denilson Pinto, que está aqui conosco. Denilson, obrigado por você atender o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da CBN. É sempre uma grande satisfação, sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Denilson Pinto, nós convidamos o Denilson hoje, eu e o Lucas aqui, a gente estava pensando como é que a gente vai falar de política se não tivermos aqui o Denilson para falar com a gente. Denilson, o que é que está acontecendo na sua avaliação? No Mato Grosso do Sul. A gente tem o ex-governador aí, Denilson André Putinelli, preso. A gente tem definições do DEM, a gente tem números de pesquisa que a gente fica avaliando, fica vendo. A gente tem os partidos todos, as lideranças caladas. Parece que as pessoas estão esperando acontecer alguma coisa nova por aí e ao mesmo tempo não estão se falando. Ninguém está usando a prisão do Putinelli a favor de si próprio. Está um silêncio de velório no Mato Grosso do Sul. O que está acontecendo na sua avaliação? Bom dia. É um momento bem delicado, né? De grande expectativa. E, na verdade, parecido com o cenário nacional também, né? Eu acho, né? Claro, nas devidas proporções, mas o cenário que acontece em Mato Grosso do Sul aqui, no meu caso, como cidadão, reflete também para a questão do Brasil, para eleger para presidente, né? É uma situação meio parecida, né? Quer dizer, no Brasil temos aí um presidente favorito que está preso. E aqui temos, em Mato Grosso do Sul, um governador favorito que está preso, né? Então, nas devidas proporções, as devidas simpatias, é claro, mas que sabemos que o André Putinelli também tem um clamor popular aqui em Mato Grosso do Sul. É verdade. Segundo a própria assessoria, não sei se é verdade ou não, enquanto preso, o André já recebeu mais de 70 mil mensagens de apoio. Não sei se é exagero ou não, mas é claro que sim, né? Que ele tem os seus simpatizantes, né? Agora, o que eu vejo, o que eu vi na coletiva, quando o André foi preso, e todas as lideranças, eu vi um momento tenso. Só para notar nas expressões dos próprios apoiadores dele, dos partidos que representam, do MOC, do MOCA, senador, uma expressão de tensão, né? Essa prisão não era esperada nesse momento, né, Denilson? Eu acho que não. Se comentava muito, né? Há dois meses atrás, se comenta muito. Especula-se muito com relação ainda a essa investigação da lama asfáltica, né? Mas nunca se tinha certeza que poderia acontecer isso. Existia uma desconfiança que, durante a investigação, poderia surgir fatos novos, mas não no momento. Pegou todo mundo de surpresa, eu acho. E agora, eu vejo assim, estão solidários ao André, os políticos e aos partidos que apoiam ele? Estão. Mas eu vejo, na verdade, que o que está em jogo agora não é... Tentei a questão do André Putinelli elegê-lo a governador, né? Mas agora já é tipo assim. E também me preocupo comigo, com a minha candidatura, né? Eu vejo um pouco de interesse pessoal. E se ele não sair, como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer a minha eleição para deputado estadual? Quem é o plano B? Como é que vamos fazer para a minha eleição para deputado federal? Eu tenho que ter um nome forte para alavancar. Exatamente, exatamente. Então, eu vejo mais um interesse individual de cada um que o está apoiando nesse momento, preocupado com a sua própria situação. Essa situação pode colocar em risco aqueles que estão juntos no projeto do MDB. Exato. É fato que o MDB vai se eleger estadual agora com essa história. Então, que é a pergunta que fica, né? Então, é um momento preocupante. E agora, se fala assim, os outros evitam, porque é uma situação delicada. Eu estive, por exemplo, na convenção, cobrindo, jornalisticamente falando, a convenção do PDT. Eu também estive lá. Que lançou, é a primeira convenção aí que bate o martelo no nome do Odilon de Lourdes. Então, nós já podemos, inclusive, tratar o doutor Odilon como candidato, né? Eu não sei como é que é a regra. Já, embora da convenção, já não é mais pré-candidato. Ele agora... Só não tem a candidatura registrada ainda, né? Isso, mas ele já é um candidato. Então, assim, é o primeiro, né? Saiu na frente, até para acabar com aqueles boatos de que o doutor Odilon seria candidato ao Senado. Ou seja, não é. Nós temos um nome já confirmado para o governo que é ele. O que você percebeu lá? O que eu percebi é justamente quando chega... Antes da chegada do doutor Odilon, estava lá o nosso famoso Bife, ex-deputado federal. Ex-petista, né? Ex-petista, ex-zeca. Isso. E agora o Dagoberto tirou, deu um tombo nele, né? Conseguiu derrubá-lo na Câmara Federal, né? Por poucas diferenças de votos. Ele da Câmara. Exato. E ele vem agora... E agora vem estadual, quer dizer, recuou, né? Recuou. E o que interessa é se eleger, enfim. E no que ele chegou, a imprensa chegou lá e perguntou para ele. Como que o senhor vê essa prisão? E ele foi até assim, até me surpreendeu assim. Ele falou assim, olha, eu não gostaria que isso tivesse acontecido com o André Putinelli. Porque ele, afinal, é um líder político. Fez muito pelo Estado, pelo Campo Grande e tal, tal. Me surpreendeu, quer dizer, você vê o próprio... Poderia ter naquela oportunidade, no assédio da imprensa, tirado louros, né? Assim, em favor até do próprio Dilon, né? Eu conversei com o Schmidt. O Schmidt foi elegante. Também foi elegante. E ele foi muito elegante. O Dilon ele falou sobre, né? Isso. O Dilon foi elegante, também disse, isso não é um problema meu, isso é um problema do MDB, eles vão ter que resolver. Mas o Schmidt, no alto de seus 82 anos, ele esteve aqui, 82, 84, algo assim, ali ainda na frente, ele disse, olha, Otávio, eu não vou falar mal do Putinelli. Eu só acho, e ele deu entrevista para a CBN, ele disse, eu penso que o projeto do Putinelli fica prejudicado, entendeu? Quer dizer, ele deu uma opinião que todo mundo, naturalmente, também dá, mas ele não trepudiou. O interessante também, nesse momento, Denilson, nós aqui aguardamos uma campanha tensa. Todo mundo fala, vai ser uma campanha tensa, vai ser uma campanha de guerra, se preparem. E nesse momento em que você fala, poxa, agora vão soltar as armas, eu percebi certa camaradagem entre os adversários. Exatamente. Agora, quando se fala campanha tensa, realmente vai ser. Tanto é, porque a preocupação dos vínculos de comunicação e dos próprios poderes constituídos, como o próprio superior tribunal eleitoral, fazer propaganda e divulgar maciçamente a questão do fake news. Porque eles sabem que serão através desses canais, que muitas vezes a gente sabe não tem de fake nada, né? Existe apenas uma pessoa que não se identifica, mas que divulga muitas vezes um fato verdadeiro, uma denúncia grave, como existia lá atrás, os encartes nas vésperas de eleições, onde era impresso, e ali tinha todo um histórico do adversário, né? Então, o fake news nada mais é que esse encarte do passado. Então, eles estão preocupados com fake news. Por quê? Porque vai ser um embate, tanto a nacional como no Estado aqui, de denúncias envolvendo os candidatos, usando esses canais. Já começou, inclusive. Já começou. Então, a preocupação é essa. É o momento tempo. Pode soar meio arrogante também, né? Um pouco prepotente dos partidos. Aquela coisa de... Falam muito no Nordeste, né? Que é derrubar do cavalo ainda da Alcoice, que o André já está numa situação muito frágil, e se os adversários tripudiarem em cima, pode pegar mal até pra eles, né? Pode ser uma estratégia não só da questão ali do cavaleirismo, de nutripudiar, mas também de não soar arrogante da parte deles, né? Você citou da semelhança entre a nossa conjuntura estadual e a nacional. Na nacional, o PT está empurrando até o quanto pode a candidatura do ex-presidente Lula, sabendo que ele não vai poder conseguir registrar a candidatura se for mantida a condenação, é claro. Aqui, você vê os líderes partidários do MDB um pouco mais vacilantes em relação a isso? Seria mais ou menos isso, ou você acha que eles vão levar até o limite também? A única coisa que diferencia, na verdade, no Estado, a do André mesmo preso, ele pode, né? Ele pode, isso tá certo. Exato. A tranquilidade aí é nesse caso. Quer dizer, como ele vai também. Mas será que o partido tem coragem de colocar o nome dele, de registrar mesmo ele preso, né? Eu já não teria nem mais coragem, eles têm necessidade de lançar o André Putinelli. Mas eu te faço outra pergunta, se, por exemplo, agora no STJ, eles mantêm a prisão, aí se vai pra outra instância, mantém a prisão, será que o fato da justiça ir ratificando e confirmando e não soltando ele, não pode fazer com que esse ímpeto de defendê-lo vá diminuindo, diminuindo, diminuindo? Porque aí a justiça tá no meio, né? Mas o que eu vejo deles é, eles devem ter qualitativa, né? E pro próprio Facebook a gente percebe muito ódio e muito amor envolvendo a palavra André. É, é. É o meu odeio, né? É, exato. E na questão de marketing, eu acho que o que eles podem usar é a vitimização, né? Nesse caso, né? Ah, o André, Gui, a gente percebe isso já nas redes sociais, foi vítima de uma grande conspiração pra impedi-lo. A narrativa do MDB tá sendo essa, que também é outra semelhança com a do PT, né? Que é uma decisão jurídica e é uma coisa meio contraditória às vezes porque eles falam, ah, a gente não quer atacar a justiça, a gente não quer questionar a justiça, mas a justiça tá errada. Então é um discurso meio contraditório nesse sentido, né? Porque você tem que ter cautela pra não atacar a justiça e depois, enfim, ela pode reagir e, ao mesmo tempo, você tem que dizer que ela tá errada, né? Porque a decisão seria, na opinião deles, equivocada. Você veja só, e olha só, isso aí é até um fato histórico, né? Lembramos aqui que Mato Grosso do Sul teve um caso atípico, aqui em 1988, se não me engano, Sonora ainda era ligada a Pedro Gomes, não tinha prefeito ainda. E na primeira eleição pra prefeito, favorito de Sonora, era um cidadão chamado, se não me engano, João Cavalcante, em 88 isso. Ele foi o primeiro prefeito de Sonora. E durante a campanha, a república que a gente chama ali da região de Coxim, da região norte, mais especificamente de Coxim, liderada justamente pelo Schmidt, que era o nosso grande mestre aí de articulações políticas, né? Enfim, conseguiram, eu não lembro qual que foi a denúncia que embasou, mas enfim, enquanto candidato, esse candidato, ele foi parar atrás das grades, ficou preso e fez a campanha preso e se elegeu prefeito de Sonora. O primeiro prefeito de Sonora foi um cidadão preso, né? Então é, tem umas coisas assim que você não pode, né? A mulher dele, que assumiu a campanha dele, foi nas ruas e acusava o Schmidt de ter ele sido o responsável pela prisão do Maritela. É, nós temos aí dois casos. É um pouco diferente, mas tem essa questão da prisão. Dois deputados federais, atualmente no Brasil, cumprem o mandato deles, estando, tendo que dormir na cadeia. Tem essa peculiaridade na política brasileira. Agora, assim, falando bem friamente aqui, bem, eu sinceramente, como cidadão, deixando a função de jornalista de lado, me preocupa muito com essa banalização da, agora quem tá preso parece que já é normal, se eu sou preso não importa, sabe? Virou uma banalização das prisões, quer dizer... Parece que a prisão não significa nada. Parece que até virou um currículo à parte, assim, pra mim tirar algum proveito lá na frente, sabe? Me preocupa muito isso na discussão entre o cidadão de bem, ele achar que mesmo preso, essas pessoas merecem a minha confiança, sabe? Eu tô preocupado com essa prisão do cidadão comum. Você desvaloriza tanto a política quanto a justiça, né? Quando você aceita isso. Não importa se sou preso ou não, quer dizer, daqui a pouco não importa se eu matei ou não, se eu sou pedófilo ou não, se eu sou estuprador ou não, quer dizer, importa que sou gente boa. Questão de valores, né? Eu sou gente boa. Estamos perdendo um pouquinho a diferença. É, então me preocupa isso, né? Dez horas e vinte e três minutos, daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Redação. Papo de Redação. Quero ouvir sua reportagem na Rádio CBN? Participe da décima edição do Prêmio CBN de Jornalismo Universitário. acesse cbn.com.br e envie sua reportagem sobre o tema Educação Digital, Cidadania, Ética, Bullying, Privacidade e Relacionamentos. Quais são os desafios do Mundo Conectado? As inscrições vão até o dia trinta e um de agosto. Não fique de fora! Por que Belvedere Residência é o melhor apartamento da categoria? Porque ele tem piso de porcelanato e cinco espaços pra festas. E os outros não tem. Porque tem churrasqueira a gás na sacada em todos os apartamentos. E os outros não tem. Tem ponto pra ar-condicionado na sala. E os outros não tem. Não precisa esperar pra se mudar. Ele tá pronto pra morar. Conheça o apartamento decorado na Avenida Via Parque 415. Belvedere Residência é da HVM Incorporações. O portal jpnews.com.br está sempre ligado. Em tudo que o estado de Mato Grosso do Sul se liga. jpnews.com.br. Sempre ligado. Só na CBN você ouve Miriam Leitão. E aí acaba que o governo não consegue arrecadar o que pode arrecadar. Então eles estão alterando os projetos. Além disso, eles criam despesas. Miriam Leitão está todo dia no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Oferecimento Uniprime Cooperativa de Crédito. Sólida na atuação. Prime no relacionamento. O Verdão venceu na garra e subiu na tabela. E agora enfrenta um desafio no Rio de Janeiro. Hoje, às seis e meia. Na sequência será a vez do Timão. Com Marcelo Duó. Amanhã, o São Paulo enfrenta o Grêmio às seis e meia. Na briga pela liderança. E quando a bola parar de rolar, o central da bola entra em campo com os destaques da rodada. A agência estadual de administração do sistema penitenciário prorrogou o prazo de inscrição até às 13 horas desta quarta-feira, dia 25 de julho, para o processo seletivo de instrutores do novo curso de formação de agente penitenciário. A publicação foi divulgada no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira. Além disso, a publicação traz um novo item, informando que a SPEN fica desobrigada de realizar novo processo seletivo, caso não ocorra seleção de nenhum instrutor para a disciplina. Ao todo, estão disponíveis vagas para docentes em 20 disciplinas, das quais oito são específicas, que só poderão ser ministradas por servidores penitenciários de carreira com experiência comprovada e no efetivo exercício das atribuições do cargo, conforme estabelece a legislação vigente. A ficha de inscrição para os candidatos está disponível no site agpen.ms.gov.br. Da redação da CBN, Campo Grande, Luiz Vilela. CBN é mundo corporativo, tecnologia, saúde e bem-estar. É Campo Grande, 93,7 FM. CBN, a rádio que toca a notícia. 10 horas e 27 minutos, obrigado pela companhia aqui na CBN, Campo Grande. A gente volta com o nosso papo de redação. Hoje a gente está recebendo aqui o jornalista Denilson Pinto. Eu volto a falar, nós falávamos sobre como essa banalização das prisões dos políticos e como, às vezes, mesmo tendo problema com Polícia Federal, com a Justiça, denúncias do Ministério Público, os políticos ainda estão conseguindo manter uma certa consistência na intenção de votos. Você acha que quando o político faz isso, quando isso acontece, o político consegue manter ainda a possibilidade de se eleger ou a possibilidade, pelo menos, de ter uma intenção de voto alta? Isso acaba, o discrédito na política acaba se estendendo ao Poder Judiciário? O que é quem decide que ele vai ser preso? Você acha que isso pode acontecer? Ou não que isso está acontecendo, mas isso pode acontecer também? Ah, isso é evidente, né? Hoje o Poder Judiciário está em cheque mate, né? Muita gente atacando o Judiciário, né? Principalmente o STF, né? As decisões, na mão de 11 pessoas... Que é o mais político dos tribunais, né? Exato. Porque era para ser o... Tanto é que veio uma polêmica aí agora, o próprio ministro Barum, né? Não sugeriu aí uma reforma e ter uma corte acima do STF. Então, e essa operação que teve no Brasil envolvendo o Sérgio Moro, né? Também coloca em dúvida que ele estaria ligado a uma corrente partidária e por isso prejudica só o pessoal do PT e tal. Quer dizer, criou-se uma discussão no país e aqui no Estado também discute-se isso muito. Tanto é que o HC pedido pelos advogados do Putinelli foi que seria uma perseguição, né? O embasamento não é jurídico, é político. E eu acho que foi um grande erro, inclusive. Eu sou leigo, juridicamente falando, né? Não sou advogado. Mas eu, por exemplo, quando você pede um HC e você queria atacar a decisão do juiz, para mim foi já uma estratégia errada. Tanto é que o desembargador lá não alegou que houve abuso de poder, né? Porque eles fizeram um HC já atacando que houve abuso de poder. Eu, se eu vou defender você, o A, o B e o C, eu vou provar que meu cliente não fez nada daquilo e acabou. Eu não vou ficar atacando a decisão do juiz. Falando que, ou do delegado que houve abuso, questionar que ele agiu politicamente e tal. Mas hoje parece que a corrente é essa, né? É desmoralizar o judiciário, a Polícia Federal, as operações da polícia, falando que tudo... Tanto é que estava a história, a lenda urbana que se criou, é que estava planejado, nesse momento, já uma grande articulação, uma grande conspiração, não se fala de quem. Mas que tudo isso já estava programado e que a prisão ocorreu do André Putinelli justamente nesse momento para enfraquecê-lo politicamente. A própria corrente do André defende isso. Ele foi vítima de uma cuspira. Nessa coletiva que você citou, logo que ele foi preso, dessa última vez, né? Foi um comunicado, eles não chegaram a abrir para entrevistas. Houve esse discurso. O próprio senador Moca, que é vice-presidente do MDB, disse, Olha, a gente não quer aqui atacar ninguém e tal, mas é muito estranho que seja... Então, você vê que é uma narrativa e eles falam em bloco, né? Todos os políticos, às vezes até nem do partido que está sendo ali alvo, eles também falam porque ali para frente podem ser. Então, todos atacam a Justiça ou a Polícia Federal, o Ministério Público ao mesmo tempo, né? Isso cai no inconsciente das pessoas, né? É uma questão perigosa. Agora, vamos ser bem francos, né? Ninguém é preso à toa, né? Se as provas são fracas, você não consegue ser. Então, teve evidência, com certeza, forte, que a questão é do momento. É claro que o delegado tem o poder discricionário, tanto é que é um inquérito, é um poder inquisitivo, ou seja, eu posso acusar você de várias coisas enquanto delegado e tentar... Mas a Justiça tem que permitir, também. Exato, tem que permitir. Mas para mim conseguir isso, eu tenho que embasar com provas materiais, com coisas concretas, né? A Justiça não é tão, assim, irresponsável, né? A ponto de pôr alguém na casa das gás com o histórico. Por isso que é perigoso ficar atacando ela, né? Não é que é perigoso, mas por isso que é perigoso para a democracia e o discrédito na Justiça, né? Isso é uma questão. Dez horas e trinta e um minutos, a gente já volta com mais papo de redação. Vamos ao Repórter CBN. Repórter CBN Oferecimento Cooperativa de Crédito Uniprime. Sólida na atuação. Prime no relacionamento. Quarta-feira, 25 de julho de 2018. A taxa de desemprego total na região metropolitana de São Paulo caiu de 17,4% em maio para 17% em junho. Os dados são da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação SEAD e do Diese. Já a taxa de desemprego aberto passou de 14,4% para 14,2% em junho. A taxa de desemprego aberto considera pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos últimos... nos trinta dias anteriores, ou melhor, ao da pesquisa. E não exerceram nenhum tipo de atividade nos sete últimos dias. Um trem de passageiros que liga Vitória a Minas Gerais está parcialmente interditado. O trem só está circulando no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. De lá até Vitória, a ferrovia está interditada por causa de um acidente entre um caminhão e um trem de carga... na cidade de Resplendor, no leste de Capixaba. O motorista do caminhão de 23 anos morreu. A revisão 2018 da projeção da população do Brasil indica que 40 mil venezuelanos chegaram ao país pelo estado de Roraima desde abril de 2015. A projeção do IBGE é de que mais 39 mil imigrantes ainda devem vir da Venezuela para o Brasil até 2023. Um atentado suicida em uma zona eleitoral do Paquistão deixou pelo menos 31 mortos e 35 feridos. A explosão ocorreu durante a passagem de uma caminhonete da polícia perto de um colégio eleitoral. Os cidadãos do Paquistão elegem hoje um primeiro-ministro civil pela segunda vez nos últimos 70 anos. O processo eleitoral já está marcado por acusações de interferências por parte das Forças Armadas, além de intimidação à imprensa e ataques contra os candidatos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,56% com 79.599 pontos. O dólar comercial está em baixa de 1,01%, cotado a R$ 3,707. O euro está em queda de 0,96%, cotado a R$ 4,334. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Temos informações agora no Recife com Anderson Souza. Anderson. Fernando, o frevo mulher é o tema definido para a homenagem à força feminina no 41º desfile do Galo da Madrugada para o Carnaval de Pernambuco do ano que vem. A decisão da diretoria do bloco foi de reconhecer o empenho das artistas engajadas nas atividades culturais do galo, desde o trabalho de bastidores até aquelas que sobem nos frios elétricos no dia do desfile. O frevo mulher também é o título aí de uma canção composta pelo músico Zé Ramalho, que se tornou referência para as comemorações carnavalescas em Pernambucana. Fernando. Ok, obrigado. Esse Anderson Souza do Recife, agora 11h35. Sintonize 93,7 FM, a nova frequência da informação em Campo Grande. O Cicred está comemorando aniversário em Campo Grande com prêmios incríveis. Coopere e comemore com a gente. Aqui tem presente para quem acredita em ganhar junto. Participe e concorra. Serão TVs, viagens, motos, carros e muito mais. Confira o regulamento nas agências. Aniversário Cicred em Campo Grande. Nosso maior presente é crescer junto com você. Cicred. Gente que coopera, cresce. O Verdão venceu na garra e subiu na tabela. A defesa subiu, toma, corte, cabeça pela estrada. Descobro, Henrique, fruto. E agora enfrenta um desafio no Rio de Janeiro. Fluminense, Palmeiras. Hoje, às seis e meia. Na sequência, será a vez do Timão. Corinthians, Cruzeiro. Com Marcelo Duó. Amanhã, o São Paulo enfrenta o Grêmio às seis e meia. Na briga pela liderança. E quando a bola parar de rolar, o central da bola entra em campo com os destaques da rodada. Futebol, topo do rádio. Futebol, topo do rádio. Pode ligar que aqui tem jogo. Para nós da Uniprime, celebrar 25 anos é ter convicção da solidez de nossos princípios. Contemplar a inovação e os resultados obtidos sem perder a proximidade com nossos associados. É assim que trabalhamos. Promovendo um sistema cooperativo transparente. Com uma das melhores performances do mercado. Conheça a nova agência Afonso Pena. Localizada no coração de Campo Grande. E faça parte do nosso futuro. Cooperativa de Crédito Uniprime. Sólida. Na atuação. Prime. No relacionamento. Era uma vez uma garrafa pet. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco. Separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. No Sesc Escola Horto, o aluno é envolvido pelo conhecimento. E para isso, envolve professores qualificados, ensino bilingue e tecnologia aliada à sua realidade. Sem falar no material didático, que é incluso. Venha conhecer de perto o que o Sesc tem para o seu filho e faça já sua matrícula. Educação infantil e ensino fundamental até o nono ano. Para saber mais, acesse sesc.ms ou ligue 3311 4300. Sesc Escola Horto. Aqui, o conhecimento envolve. Em casa, no carro ou no trabalho, a CBN está junto com você. CBN Campo Grande, 93,7 FM. A rádio que toca notícia. Papo de Redação Apresentação, Otávio Neto 10 horas e 39 minutos, a gente volta a conversar com o jornalista Denilson Pinto. Nós estamos aqui falando sobre política, sobre processo eleitoral aqui em Mato Grosso do Sul, Lucas Mamédio. Papo bom, né? Nós falávamos sobre a questão do André Putinelli, mas ainda falando no reflexo da prisão dele, como os outros dois candidatos mais fortes. Tem outros candidatos, mas nós temos dois que estão disputando realmente com ele, que é o atual governador Reinaldo Zambuja e o juiz federal aposentador de Londres Oliveira. Se eles, como eles podem aproveitar, talvez seja uma palavra um pouco forte demais, porque eles não são aproveitadores, né? Mas como isso pode, eles podem tomar vantagem disso, ou se eles vão fazer isso, né? Talvez nem façam. Como é que você acha que isso pode acontecer? É, seria até interessante, é uma grande pergunta aí na, os donos de institutos de pesquisa, né? Colocar essa, em o André Putinelli, não sair do candidato governador, para quem você votaria? É uma pergunta interessante que tem que ser avaliada. E talvez, tanto o Dilon como o Zambuja tenham já feito nessa qualitativa, e tem que fazer essa qualitativa nesse sentido, para saber se é preferível ter o André como candidato ou o André sem candidato. Porque, em uma situação, um deles vai perder. Talvez a maioria dos votos vai migrar para um ou para o outro. Essa é a pergunta, né? Você acredita que Mandetta possa vir candidato a governador, Danilson? Também é possível, tá? Luiz Henrique Mandetta, deputado federal do DEM. Enfim, todo mundo cresce, né? Até o Podemos está querendo crescer, né? Até o Podemos, até o Podemos. E você vê, a figura do Mandetta é uma figura emblemática. O Mandetta é um nome forte, é um político bom de discurso, o DEM tem uma estrutura legal e é uma ameaça. Pode ser uma via aí, caso a situação de Putinelli se complique, ouvir falar que isso é uma possibilidade muito real, inclusive. É, e as próprias pesquisas que eu vi aí, né? Colocam, os três, na verdade, antes da prisão do André, mas mesmo assim, colocam, ninguém tem vantagem, né? Está todo mundo embolado, né? Então, essa terceira via aí pode ser uma novidade, né? Agora, a questão, por exemplo, o Odilon. O Odilon é o cara que tem mais que se preocupar, porque até então ele tinha uma imagem do juiz, o justiceiro, o juiz famoso, que condenava criminosos e colocava na corrupção, colocava na cadeia. No discurso dele como candidato, ele está falando, está afirmando que vai ser o cara que vai acabar com a corrupção no Estado, né? Então, eu, ao meu ver, dos três, o que é mais... Processos, denúncias envolvendo o André Putinelli ou o governador Azambuja, a gente já está cansado de saber na imprensa ainda. Agora, o Odilon é o intocável, entendeu? Para, assim, a grosso modo, para a população. E daí começaram a surgir, é claro, as denúncias, tanto é que a própria assessoria dele já tentou combater isso, que está combatendo, né? Todo mundo sabe aí a foto que ficou famosa e que motivou até uma ação da própria partida do PDT, né? Para derrubar essa publicação dessa foto, né? Que se espalhou ele numa festa, não sei em qual momento, ao lado do que seria o comandante do jogo do bicho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O cara mais... O Jamil Nami, né? Que seria a pessoa aí que é citada no jogo do bicho. Aliás, o filho dele é candidato a deputado estadual na Chapa, pelo PDT, né? O Jamil Nami. Exato. E quem leva, inclusive, quem leva a candidatura do Odilon, quem são as pessoas que levam politicamente conhecidos? O filho dele, Odilon, que é devoga para os Dami aí, em várias situações. Na verdade, o que essa campanha está se mostrando vai ser uma campanha de acusação mútua. Vai ser uma campanha de dizer o seguinte, o seu candidato está preso, mas o seu candidato recebeu o dinheiro da JBS. Exato, exato. Então, assim... E o nível vai lá embaixo. Exatamente. O nível dessa campanha que se aproxima, Denilson, vai ser um nível muito baixo. Os três candidatos... Eu não vou colocar o Humberto Amadute, nem o João Alfredo, o do PSOL, nem o Humberto Amadute, que são duas pessoas que estão assistindo essa baderna política, vamos chamar de baderna, porque todo mundo aí tem lama na cara, dos três principais, me parece, né? É claro que a gente está aqui fazendo só uma avaliação, quando você coloca uma situação ou coloca outra, me parece que os três vão ter que explicar muita coisa para o eleitor. O Dilon, André Putinelli e Reinaldo Azambuja. Eu coloco André Putinelli com a possibilidade de ele sair da cadeia e disputar a eleição. Mas a pergunta que fica é, como é que você avalia essa negativa do TRF3 que disse para o Putinelli, nós não vamos soltar, se você quiser recorra a outras instâncias. Isso é um fator preocupante na sua avaliação? Não, claro que é. A própria mandato de prisão do André já se difere, né? Porque existe uma grande... Poucos sabem, né? Mas o cidadão comum não sabe, né? A diferença entre prisão temporária e prisão preventiva, né? No caso dele é preventiva, né? No caso é preventiva. A preventiva é uma coisa sem prazo. É uma coisa muito mais complicada. Não é só para investigar o cara. Ele pode ficar preso seis meses. Não é só um alvo de investigação. É uma coisa que está incriminando com maior gravidade. Alguns elementos que tem nesse processo motivaram a pedir a prisão preventiva. E houve um erro... Eu estava falando... Eu, na minha avaliação, houve um erro dos advogados ao pedirem o habeas corpus do André alegar que houve exagero, que houve um abuso de poder por parte, sei lá, do delegado ou da própria justiça, no sentido de conceder essa prisão. Quer dizer, eu acho que aí justamente a resposta do desembargador quando negou foi justamente isso. Ele não considerou que houve abuso, né? Eu acho que o caminho não teria que ser esse na hora de alegar. Quando eu vou pedir para você ser livre, eu tenho que justificar. Pô, o cara tem que ser livre porque tem endereço certo, não está representando ameaça para ninguém, não está abusando de poder econômico para atrapalhar o processo em nenhum momento. Nunca correu isso. E sim, assim, assado. E pronto. Então, vão ter que mudar... Vão ter que mudar a estratégia da STJ. Vão ter que mudar a estratégia da STJ. É igual o advogado do Lula lá. O Alexandre Danim também é bastante contestado em suas defesas. Acho que o advogado que vai tentar tirar o seu cliente da cadeia por qualquer que seja o motivo é preciso realmente ter estratégias muito bem definidas, senão acaba prejudicando. Lucas. E tem o Parque dos Poderes, né? Está bem silencioso lá, né? Por enquanto. Totalmente. Não é ninguém do PSDB. Eu não ouvi um tucano abrir o bico para comentar a prisão do André. Você viu, Danilson? Mas, tipo assim, se me interessa o eleitor do André Putinelli, eu bateria no André Putinelli. É hora de ficar. Eu acho que, na verdade, quando vocês perguntaram logo no início do programa, por que eles ficam calados e não batem no André? O que me interessa é o eleitor do André. Se eu falar mal do André, o eleitor vai ficar magoado e vai para o outro. E vice-versa. Você vê como que a política é um exercício de vários tentáculos aí, né? Você já fez uma leitura fantástica. Muito boa a sua leitura. E é verdade. Pera aí, vou bater no André por quê? Se tem um montão de gente que gosta do André, segue o André, vota no André, é fã do André. Vamos nos calar. Talvez esse silêncio realmente seja essa situação. Hoje, Danilson, você acredita que o cenário está favorável a quem? Nessa situação. Nessa situação, por incrível que pareça, cai um pouco naquela igualdade que estava na pesquisa o André, né? Porque, quer queira ou não, uma prisão para as pessoas que a gente considera ética, que são honradas pais de família que sempre se orgulharam em educar seus filhos para o caminho do bem e que nunca desejaram a prisão para eles, começa a se criar uma discussão tipo assim, poxa, uma pessoa que está presa a ser governador de Estado, né? É complicado e tal. O André complica mais nesse cenário. E para nós, a grande maioria da população, vê o Lula de uma maneira bastante e não quer o Lula, isso vem para cá também, na mesma situação. E eu estava vendo os simpatizantes, pelo menos eu vi pelo WhatsApp, né? Os simpatizantes que se diz assim, do André, né? Principalmente, são pessoas que eu conheço que já ocuparam cargos de confiança do André, a maioria. Ou que são cargos de confiança ligados ao MDB, né? Teve poucas manifestações ali de vídeos, eu estou falando, de pessoas que eu não... que em algum momento fizeram parte da equipe do André, seja diretamente ou indiretamente. Então, você tem que discutir. Quando, por exemplo, se você coloca... Eu tenho uma página chamada Mato Grosso Sul e coloquei a notícia da prisão, né? A maioria dos comentários são pesados. 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 As pessoas não querem mais isso. Tem sim. grande parte. Tem sim uma incidência dos que dão a cara a tapa e defendem publicamente. Sim, eu percebo isso também. São pessoas simples e não são ligadas... Nunca foram funcionários do André. Tem gente que gosta do André. O André tem uma legião de seguidores, né? Mas, assim, vamos supor assim... E sabe que na rede social o pessoal gosta mais é de... Não dá pra ter temor é por causa que o mal a pessoa gosta de falar, né? Bem ao mal. Danilson, ontem nós recebemos aqui Guilherme Boulos do PSOL falando de eleições no Brasil. Você... Disseram que você estava empolgado com essa entrevista? Pois é. Adorei entrevistar o Boulos. O Fantástico. Inclusive, eu acho que o Boulos ele tem um conteúdo... Eu acredito... Eu esperava um pouco mais. Eu vou ser bem franco. porém, ele conseguiu ser aí o nome forte para a presidência da República. E ele fez uma avaliação, ele considera, foi de bastidor isso aqui. Que Jair Bolsonaro não deve nem chegar ao segundo turno. Eu não sei de onde é que esse pessoal tira essas avaliações. Eu, como jornalista, eu não sou especialista. Mas você... Como é que você vê o Bolsonaro aqui no Mato Grosso do Sul estourando de votos? Como é que faz? Então... É, o Bolsonaro virou uma paixão, né? Mas é uma paixão que ele mesmo reconhece que é uma paixão. Se o Lula não tiver, não pare. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Denilson Pinto, nosso convidado hoje do Papo de Redação. Quer ouvir sua reportagem na Rádio CBN? Participe da décima edição do Prêmio CBN de Jornalismo Universitário. Acesse cbn.com.br e envie sua reportagem sobre o tema Educação Digital. Cidadania. Polícia, ética, bullying, privacidade e relacionamentos. Quais são os desafios do mundo conectado? As inscrições vão até o dia 31 de agosto. Não fique de fora. Uma celebração especial merece Spazio Bianco. Perfeição e qualidade que você merece. Festas, casamentos e formaturas com inspiração para o novo. Vestidos de noivas personalizados e importados exclusivos. Inovação e beleza que marcam a nossa história de 28 anos de pura paixão e bom gosto. Consultoria de moda noiva e estilista Suzy Ramos. Espazio Bianco Noivas. Locação de trajes para festas e casamentos. Euclides da Cunha, 743. 30, 28, 34 e 36. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. O portal jpnews.com.br está sempre ligado. Em tudo que o estado de Mato Grosso do Sul se liga. jpnews.com.br Sempre ligado. O jornalista Paulo Cruz apresenta o CPN Motors, onde você confere as novidades do automobilismo. Aos sábados, às 9h45 da manhã. CPN Motors. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Quando a segurança da sua família for o seu objetivo, seu táxi é Cooper Taxi. Para você que não abre mão da agilidade na sua empresa, seu táxi é Cooper Taxi. E quando for beber com os amigos ou ficar até mais tarde, seu táxi é Cooper Taxi. Agora, se o preço for fundamental, baixe o nosso aplicativo Cooper Taxi MS e garanta 30% de economia com a maior e mais confortável frota do estado. Pelo aplicativo ou telefone, você pode confiar Cooper Taxi MS 3361 1111. O Verdão venceu na garra e subiu na tabela. A defesa subiu, toma, toma, está, está, sobra do Henrique, e agora enfrenta um desafio no Rio de Janeiro. Clube Néz e Palmeiras. Hoje, às seis e meia. Na sequência, será a vez do Timão. Corinthians, Cruzeiro, com Marcelo Duó. Amanhã, o São Paulo enfrenta o Grêmio às seis e meia, na briga pela liderança. E quando a bola parar de rolar, o central da bola entra em campo com os destaques da rodada. pode ligar que aqui tem jogo. CBN, Central Brasileira de Notícias. Papo de Redação. Voltamos a conversar com o colega jornalista Denilson Pinto, hoje, nosso convidado do nosso Papo de Redação, toda quarta-feira, aqui na Rádio CBN. Denilson, no bloco anterior, nós falávamos do Bolsonaro, da... E agora, o Alckmin, que é o famoso picolé de chuchu, vem ganhando densidade. e nós falamos sobre isso também. Inclusive, ontem ganhou até um slogan. Geraldo Alckmin, bom pra chuchu. Verdade. Isso aí foi uma proposta feita por um publicitário, né? Que tem, todo mundo fala que o Alckmin tem essa característica de você não sabe se ele tá feliz, se ele tá triste. É muito parecido inclusive com o Reinaldo Azambuja, que tem a mesma cara pra alegria, pra tristeza, pra o pânico, pra tudo, mas a expressão dele é uma só. Talvez seja uma arma importante, não é à toa que a Azambuja é governador e Alckmin é quatro vezes governador do estado mais rico do país. E você falar com um cara desse não consegue, não pode governar o Brasil, não tem como a gente falar um trem desse, O Alckmin tem um preparo já político e administrativo de gestão, resta saber se o eleitor vai entender isso, né? É, mas sem dúvida o Alckmin passou a ser bastante comentado nos próprios veículos de imprensa, né? E aqui mesmo teve um evento aí que foi bem discutido o nome dele e tal, eu acho que ele deve ter dado uma crescida boa nas pesquisas aí. Meirelles é que não consegue subir, né? Henrique Meirelles que andava do MDB. Eu não vejo ele, apesar com toda a bagagem técnica, né? Que a gente conhece do currículo do cara, é fantástico, né? Mas eu não vejo ele como uma pedra preciosa aí nessa mina. Assim como Marina também não se apresenta como pedra preciosa, né? Não. E quem consegue perder muito com isso é Ciro, né? Como fala, né? Besteira. Ah, Ciro é o tempestivo aí da turma, né? O que você acabou de falar do que o Alckmin é um cara frio e tal, coisa, o outro é puro, é pura emoção, né? Totalmente o contrário ao Alckmin, né? Você fica preocupado. E daí, justamente, eu estava uma pessoa desconhecendo conversando, ele fica assim, o cara, eu peguei um Uber esses dias, né? E o motorista que falava, né? Do Uber falava assim, nossa, Cicero Gomes assim, pô, se ele age desse jeito, imagina ele como presidente, vai querer xingar o presidente do STF, o presidente do Congresso, no Senado, como é que vai ser? É, nós tivemos... Um motorista comentando. Então, nós tivemos aqui... A tempestividade dele. É, a tempestividade que, inclusive, é característica de André Puccinelli, né? Que disse, na época, enquanto governador, que o policial se matasse bandido, ele ia condecorar, você lembra dessa... Não, ele falou do Mink, né? E o Mink, dez anos atrás, e o Mink ficou na quadra, e aproveitou o negócio, deixa, e agora vê. Então, assim, essa intempestividade, ela faz parte da política, ela funciona por um momento, mas depois a gente percebe assim, que não é isso o caminho que nós queremos de liderança, nós queremos líderes, sensatos. É, a gente quer pessoas equilibradas, né? Que tomem a decisão correta no momento mais difícil. Exatamente. Que em determinada situação o Estado... Que não saia xingando alguma pessoa que não concorde com a atitude deles. É, tipo, eu posso ter minhas desavenças com você, mas se eu for trabalhar junto com você em determinada situação, nós temos o propósito de resolver aquela situação e as desavenças. Vamos fazer um exercício aqui, Denilson Pinto, caro ouvinte da CBN. Vamos imaginar um debate de segundo turno entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes? Deus do livro. Mas que vai ter audiência, vai, né? É. Lucas Nomédio, você já imaginou, não é nem um debate. Teria um debate parecido com o do Brizola e Maluf naquela época. Por aí. Nós teríamos um embate, né? Eleitoral. É, o Ciro vive falando, né? Que adoraria ter um debate com o Jair Bolsonaro, que ia desmascará-lo na frente de todo mundo. É, a questão da experiência, se você for pegar, assim como o Alckmin tem uma experiência muito densa, né? Na vida pública, o Ciro também tem. Foi prefeito, governador, ministro. E o Jair Bolsonaro também tem, no sentido de que ele é deputado federal há muitos anos. Não é cargo executivo, não teve tantas responsabilidades como os outros. Mas, realmente, o temperamento do Ciro tem atrapalhado ele muito, muito, muito. A última foi a da história de colocar o juiz na caixinha, né? Que ele falou que a única forma de o Lula sair é se... Se ele se tornar presidente? É, se ele ou alguém do campo da esquerda se tornar presidente. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Se é um indulto ou se seria alguma lei que limitasse as atuações do judiciário. porque, novamente, vem aquela narrativa de que muitos políticos estão criticando o judiciário porque eles estão agindo extra, né? Extra o que é competência deles. É um protagonismo muito grande do município público. Existe essa crítica. E ele tem se aproveitado dessa crítica para falar esse tipo de coisa. E tem atrapalhado ele bastante. Porque assim que ele fala, está em todos os sites. Assim que ele fala, está em todos... E causa isso que você falou do motorista, né? no inconsciente popular das pessoas fica... Se ele faz isso enquanto candidato, imagine se for presidente. Ele vai... Nilson, voltando um pouquinho agora lá no início da nossa conversa, até porque nós estamos chegando ao final do programa. Quando o Putinelli teve aí o seu recurso negado pelo TRF3 lá de São Paulo, os advogados hoje, hoje, devem dar entrada hoje no STJ. Muita gente está se perguntando agora no carro quanto tempo demora isso para sair? Quanto tempo nós vamos ter a resposta do STJ? Existe um prazo definido na sua avaliação? Você tem alguma informação com relação a isso? O Giroto Amorim pode explicar isso para você lá que estão tentando faz hora. Então é complicado você prever isso, né? É... É o que eu falo. A prisão preventiva é outra história. É outra história e o calo é bem mais dolorido, né? Então é imprevisível. É claro que tendo uma boa bagagem de advogados aí, os caras podem ter uma boa estratégia. que muda essa estratégia. Que não vá continuar alegando que houve abuso de poder que eu acho que é furada isso aí. Se eles continuarem alegando essa tese de abuso de poder que houve conspiração o judiciário vai continuar negando. Eu acho que tem que provar que meu cliente não representa ameaça, que ele tem endereço fixo, nunca matou ninguém, nunca praticou crime nenhum, e nunca quis atrapalhar, nunca atrapalhou as investigações aí da lama asfáltica. Essa é a linha. Suavidade, né? Suavidade. Nilson, obrigado por atender o convite, vir falar conosco, um papo bom sempre, o nosso papo de redação é isso, é um papo de jornalistas, um papo descompromissado com uma regra a ser seguida. Que a gente avalia dentro naturalmente do respeito, da ética, do que preconiza o bom jornalismo. Mais uma vez, eu te agradeço. Eu que agradeço. E eu desejo, sinceramente, eu particularmente como eleitor, também sinto, não gostaria que, nesse atual momento, o ex-governador estivesse preso. Eu desejo realmente que seja um embate político interessante, ter André Putinelli, o Dilon, o Azambuja aí, e que vença o melhor com propostas, né? Que cada um demonstre as suas qualidades aí e convença o eleitor que é o mais preparado para governar esse Estado aí nos próximos quatro anos.